Pra mim mamar nos peitos A cara é de pinão Menino que não chora Não ganha o peitinho não Mamãe que é mamãe Eu não amar verá nos peitos Bicho, só que novinha e bonitinha Desse jeito Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Se for nessa daqui É aí que eu vou mamar melhor Mamãe que é mamãe Eu não amar verá nos peitos Bicho, só que novinha e bonitinha Desse jeito Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Se for nessa daqui É aí que eu vou mamar melhor Ela falou que vem amanhã Pra chegar mais cedo Eu tô percebendo Essa novinha tem segredo Tem que pensar direito O trem é bom, mas mete medo Ela me avisou Só passa a mão e lambe os dedos Mamãe que é mamãe Eu não amar verá nos peitos Bicho, só que novinha e bonitinha Desse jeito Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Se for nessa daqui É aí que eu vou mamar melhor Mamãe que é mamãe Eu não amar verá nos peitos Bicho, só que novinha e bonitinha Desse jeito Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Se for nessa daqui É aí que eu vou mamar melhor Mamãe que é mamãe Eu não amar verá nos peitos Bicho, só que novinha e bonitinha Desse jeito Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Se for nessa daqui É aí que eu vou mamar melhor Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Bicho, só que novinha e bonitinha Desse jeito Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Se for nessa daqui É aí que eu vou mamar melhor Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Se for nessa daqui É aí que eu vou mamar melhor Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Se for nessa daqui É aí que eu vou mamar melhor Mamãe que é mamãe Eu não amei sem dor Bicho, só que novinha e bonitinha desse